Como nós dissemos, o tímido dessa mensagem é Jovens à prova de fogo Jovens à prova de fogo O capítulo 1 do livro de Daniel Aliás, antes de eu falar do capítulo 1 O livro de Daniel, meus amados irmãos Daniel é esse personagem que é tão conhecido Da grande maioria dos irmãos O capítulo 1 Do livro de Daniel Ele retrata Aliás, o livro como um todo Mas, pelo capítulo 1 Ele retrata um dos períodos mais difíceis Um dos períodos mais sofridos Um dos períodos em que a notador Retrata um período de sofrimento Retrata o momento em que Deus escolheu Educar o seu povo Povo esse que havia transgredido as suas leis Os seus mandamentos E agora Deus fazendo atributo da sua justiça Ele vai cobrar Ele vai executar os seus filhos E de que maneira é feita esta educação De que maneira é realizada esta correção São os 70 anos do cativeiro da Babilônia O reino de Israel A tribo de Judá e a tribo de Benjamim Só que agora também essas duas tribos Perdem a sua soberania como nação E são levadas para uma terra estranha Esse é um período difícil O Salmo 137 retrata essa dor experimentada pelo povo hebreu Eles não tem mais vontade de cantar Eles não tem mais vontade de louvar O Salmo 137 ele diz Há sempre esquecer de ti Jerusalém Porque eles não estão mais Note meus amados irmãos A terra A terra de Israel Ela foi uma terra que foi dada Como profecia por Deus No capítulo 12 Abraão O pai da fé O pai da nação de Israel E eles passavam por grandes problemas Por grandes adversidades Mas eles chegaram a terra prometida Eles alcançaram a terra prometida Passaram os tempos Meus amados irmãos O que aconteceu? Deus ele escolhe Salomão Para levantar o templo Eles levantam o templo do Senhor Na cidade de Deus Jerusalém Lá está o templo O lugar que Deus escolheu habitar Entre os homens Mas agora eles não estão mais em Jerusalém Agora eles não estão Eles não podem mais cruzar do templo Eles são levados cativos para a Babilônia Meus amados irmãos Quando muitas das vezes Nós assistimos um documentário Documentário às vezes triste Ou um filme Que retrata Nossa cena difícil Muitas das vezes Algumas pessoas Ou muitos E nós nos choramos Ficamos tristes Com aquela cena Que retrata algo Que pode ser Verídico Ou não Nós choramos Engraçado meus amados irmãos Que Daniel Ele não Apenas Note Nós estamos estudando Um período triste Da história Mas Daniel Ele Passa Existe diferença De você falar o seguinte Olha Eu assisti um filme Que fala da morte De alguém Existe diferença De você falar Eu experimentei A morte De uma pessoa Da minha vida É diferente É diferente Você assistir um filme Que retrata O que retrata De locais Que mostre a morte De muitos judeus É muito diferente Você ser um judeu Do que você ter passado Por aquela experiência Daniel Está passando Por aquela experiência Daniel É levado Junto com seus Três amigos Que Comumente A igreja Chama de Sadraque Apesar do de Deus Mas eu não Não costumo De corrigir E de falar Com os irmãos Esses são nomes Que louvam Ao Deus pagão O nome dele são Misael Ananias E Asanias Daniel está com Misael Ananias E Asanias Capítulo 1 Diz o seguinte Versículo 2 E o Senhor entregou Nas mãos de Jeó Quem vem de Judá E uma parte Dos utensílios Da casa de Deus E ele os levou Para a terra de Sinar Para a casa De seu Deus E pôs os utensílios Na casa Do tesouro Do seu Deus E disse o rei A Aspenaz Chefe dos seus Eucubus Que trouxesse Alguns dos filhos De Israel E da linhagem Real Dos novos Note meus amados Irmãos A primeira leva Em que não há Consenso Entre os números Porque o cativeiro Babilônico Ele foi realizado Em três levas A primeira leva Que é a leva Da elite A elite cultural O povo Ele foi levado Existem historiadores Estudiosos Que chegam A esse mar Que dez mil Pessoas Foram levadas Para a Babilônia Nessa primeira Dez mil pessoas Nós estamos então Trabalhando Com um número Aproximado Ainda que nem E a gente Não seja real Esses dez mil Nós não sabemos Mas foi um número Expressivo De pessoas E dentre Essas pessoas Estavam Daniel Misael Ananias E Asanias Quatro Jovens Hebreus Quatro Jovens Judeus Quatro Jovens Tementes A Deus Note Eles servem Da linhagem Real e dos nobres Olha a qualidade Nesses jovens Jovens que não houvesse Defeito algum Formosos de aparência Instruídos em toda Sabedoria Sábios em ciência Entendidos no conhecimento Que tivessem habilidade Para viver No palácio do reino Afim de que fossem Ensinados Nas letras E na língua Dos caldeiros Olha a qualidade Eles Eles não tinham Defeito nenhum Eram bonitos Eram formosos De aparência Instruídos Em toda Sabedoria Sábios em ciência Era a qualidade deles Eram jovens Extremamente talentosos Foram Abençoados Muito por Deus Também Fizeram aquilo Que cumpria eles Ou seja A obrigação deles Só que aqueles jovens Meus amados irmãos Agora eles são privados No convívio da mãe Aqueles jovens São privados No convívio do pai Aqueles jovens São privados No convívio dos irmãos Aqueles jovens São privados No convívio dos tios Aqueles jovens São privados No convívio da família Aqueles jovens São privados No convívio dos vizinhos Aqueles jovens São privados Do convívio Da cidade Do bairro Aqueles jovens São privados De tudo Agora Eles são Não apenas jovens Eles são Jovens Escravos eles estão sendo levados cativos eram jovens extremamente inteligentes mas eles deveriam aprender o que? deviam ser ensinados nas letras e na língua dos caldeus aqueles jovens meus amados iriam aprender uma cultura paga aqueles jovens que o pertencem que eram da linguagem dos filhos de Israel eles são tirados da sua terra, são levados para uma terra estranha e agora eles vão ter que falar uma língua que não é a deles eles vão ter que lidar com deuses que não são o único e verdadeiro de Deus, eles vão ter que lidar com práticas que não são práticas que Deus amava mas eles são escravos aqueles jovens são levados e logo no primeiro capítulo note-se nisso primeiro capítulo primeiro provavelmente aqueles jovens recebem uma alimentação da qual eles deveriam participar só que aquela alimentação provavelmente era oferecida aos deuses pagãos aqueles jovens por serem tementes a Deus por serem jovens que estudavam a Bíblia por serem jovens que conheciam a palavra de Deus eles falavam essa prática não nos convida essa prática não é aprovada por Deus nós vamos falar com a responsável que nós não vamos participar disso você note meus amados irmãos a fidelidade de quatro jovens é bem provável que eles estivessem entre 14 e 16 anos talvez você pode fazer uma comparação nossa possibilidade falar olha a maturidade intelectual e espiritual daqueles jovens eram jovens muitas vezes quando nós pregamos e falamos Daniel talvez alguém tende a olhar para um homem uma pessoa formada ele foi um homem formado mas quando ele foi levado ele foi jovem e ele tomou essa atitude quanto jovem nem maior de idade mas não seja que ele era mas era esse que a palavra dizemos que nós vamos participar meus amados irmãos a primeira coisa que eu gostaria de mostrar e aplicar para vocês é o seguinte aqueles jovens não estavam no seu país não estavam falando a sua língua estavam privados em tudo não tinham seus pais não tinham as suas mães mas sabe o que a minha vida a nossa vida diz em salvo 27 e 10 quando o teu pai e a tua mãe te abandonar o Senhor teu Deus te interrompera sabe o que a Bíblia diz a Bíblia diz o seguinte em Mateus capítulo 1 a Bíblia diz o seguinte eis que a Virgem como cederá e dará luz ao filho e chamá-lo lá pelo nome do que Emmanuel que traduzindo ao que Deus conosco não há mais não existe ninguém sozinho o nosso Deus se chama Deus onde quer que você esteja no seu país ou fora do seu país na sua cidade ou fora da sua cidade na sua nação ou fora da sua nação ou fora da sua nação ou fora o seu pai ou você ou seu pai o seu pai pode morrer a sua mãe pode fugir os seus irmãos podem viajar mas o nosso Deus ele se chama Emmanuel Deus foi Deus Deus está agora no final de Mateus ele diz em Mateus 28 20 ele diz e eis que eu estou convosco até a luz mais só sabe muitas vezes o jovem tenta falar assim eu estou sozinho eu estou sozinho para não ter ninguém aprende uma coisa isso é mentira você nunca está sozinho Deus sempre está conosco e aqueles jovens estavam gozando da presença de Deus sabe o que aconteceu? eles falaram com o responsável falaram não nós não vamos comer note que a Bíblia não apresenta que eles falaram olha é porque é o nosso Deus a Bíblia não fala eles podem ter colado isso mas pelo que nós temos aqui eles falaram só o seguinte não nós não queremos esse tipo de comida estamos com uma comida diferente eles eram sábios eles eram inteligentes eles não obedeceram eles continuaram a obedecer a Deus sabe o que acontece meus amados e irmãos? no final no final note bem o seguinte versículo 20 Daniel 1,20 em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que eles fez perguntas os achou 10 vezes 10 vezes mais sábios do que os matos do que todos os matos os astrógrados que haviam funcionando meus amados e irmãos eles eram uma elite eles estavam entre as pessoas mais inteligentes e mais capacitadas mas no final do capítulo diz que entre os inteligentes e entre os capacitados os 4 jovens cristãos em terra estrangeira eram 10 vezes mais sábios você consegue entender o que é isso meus amados e irmãos? 10 vezes mais sábio do que os sábios este esprevo Daniel me saia as anilhas e anilhas jovens cristãos primeiro capítulo primeiro problema Deus os amizou pela sua fidelidade Deus dá graça eles são vistos como 10 vezes mais sábios e mais inteligentes do que todos sabe o que eu penso aqui? aquele jovem estava sozinho não estava? a mãe não estava lá tem jovem que só obedece a vida tem jovem que só obedece ao pai quando o pai está perto tem jovem que só obedece quando o líder está perto tem jovem que só obedece quando o pastor está perto não tinha ninguém lá não tinha ninguém o pai deles não estava com eles a mãe deles não estava com eles os sacerdotes não estavam com eles os profetas não estavam com eles certa pessoa uma vez definiu o seguinte o que é caráter? caráter é o que você é quando você está no escuro caráter é quando ninguém te fez isso é caráter quando as pessoas te veem isso é reputação caráter é o que você é ninguém te vê não tem ninguém mas os homens do Senhor estão são quatro jovens meus avantes mas são quatro jovens de caráter são fiéis obedecem entra no segundo capítulo do livro de Daniel segundo capítulo o segundo problema a Bíblia diz então que na boca ele teve um sonho e ele teve um sonho e ele ficou e o que é ele ficou atormentado com aquele sonho e ele fez ele fez a seguinte afirmação eu quero que vocês chamem todos os astrólogos todos os sábados todos os padres essas pessoas que eu chamei esses os mais inteligentes e eu quero que eles me respondam o seguinte eu quero que eles saibam qual foi o sonho que eu tive e não apenas isso eu quero que eles revelem o meu sonho e que eles dêem a interpretação do meu sonho aí os sábados chegaram para ele e falaram assim não é difícil como é que nós vamos saber o seu sonho corte-nos o sonho e a gente dá a interpretação não não vocês vão ter que saber qual é o meu sonho e dar uma interpretação se vocês não souberem não me der essa resposta todo mundo vai morrer quem está vendo os sábados entre os marcos entre os mais entendidos daniel isael ananias e azarim quatro homens o Deus estava lá e aí quem sabe isso é impossível nunca nenhum veio pedir um tamanho absurdo um tamanho absurdo ninguém vai conseguir isso não é possível então manda matar todo mundo cadê daniel chama daniel uma pessoa falou assim daniel o que aconteceu eu estou vindo aqui para te matar por que você está vindo aqui para me matar porque o rei tem um sonho e ele tem aqui os sábados falam qual é o sonho e que tem a interpretação sabe que daniel provocava o pai porque a pressa peraí deixa eu conversar com os meus amigos daniel foi até os seus três amigos e falou o seguinte nós vamos orar ao Deus do céu para que ele nos dê o entendimento eu tenho estudado matemática na bíblia e falo sobre a visada do santo e eu não podia deixar de comentar sobre isso jovem que tipo de amigo você tem na hora do programa que só Deus pode solucionar daniel fica com os seus três amigos e ele falou o seguinte eu vou orar pelos meus três amigos seus amigos oram você chama seus amigos para que eles escolhem ou na hora do programa você chama o seu amigo mas você chama o seu amigo para dar porrada eu tenho amigo você brincar comigo eu chamo ele ele vai bater você ah eu tenho amiga também nós vamos juntar um grupinho e vamos te pegar na rua você tem amigo para isso? aí jovens eles estão sem amigos que quando você tiver um problema jovens eles estão assim você quer seu amigo vem cá vamos dobrar os nossos joelhos e vamos entregar os carros aos nossos aleluia vamos falar com quem pode resolver jovem cristão não resolve as coisas no braço jovens cristão resolve os seus problemas no joelho jovem cristão não resolve o seu problema xingando alguém te falando ou falando mal jovem cristão resolve o seu problema abrindo o seu coração para Deus é essa maneira que os jovens foram fazer que Daniel ora e por eles oraram meus amados irmãos Deus concedeu a Daniel não apenas zunte na boca do do Senhor como também interpretação sabe o que aconteceu? ninguém morreu mas por que ninguém morreu? por causa de Daniel Misaí Ananias e Asanias eles não tinham solução os deuses deles não deram resposta mas o Deus de Deus sabe como termina o capítulo 2? Daniel olha só o último versículo no capítulo 2 e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque Mesaque e a Bidinema mas Daniel estava às portas do rei ou seja Daniel foi levado a um carro tão alto que ele estava extremamente próximo do rei e ele falou assim quem eu vou indicar para mostrar a vida liderança os meus três amigos os três amigos que oraram comigo são os três amigos agora que eu vou ser promovidos aqueles que oraram que foram fiéis comigo meus amados irmãos se eu aproximadamente dez mil cadê o resto dessas pessoas onde elas estavam eles eram nebreus também eram devidos a Deus cadê essas pessoas eles falavam você orou comigo você vai ser promovido comigo capítulo 1 qual é o jovem e o problema capítulo 2 qual é o jovem e o segundo problema capítulo 3 sabe o que acontece Daniel foi levado à presença do rei aqueles três amigos ficam sozinhos já não são mais quatro amigos são três amigos Daniel levado para a posição do rei ele já não está mais em contar em intimidade como ele estava com os seus três amigos eram quatro agora são três aí meus amados irmãos acontece o seguinte o rei do abono do soro provavelmente ao ouvir sobre a interpretação do soro que falava de uma estátua ele resolve construir uma estátua uma estátua aqui de si mesmo e ele faz aquela estátua e ele dá a seguinte ordem note bem eu quero ver capítulo 3 capítulo 3 de Daniel versículo 5 quando ouvir o som da cozinha do piva da arpa da sambuca do saltério da carta de vozes e de dona sorte de música vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei da púmula nos ordem levantado e qualquer que se não que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente essa é a ordem quando começar a tocar música quando começar a tocar os instrumentos todo mundo de joelho todo mundo de joelho adorando a imagem que eu dei a imagem a minha imagem todo mundo adorando a mim e quem não obedecer fornalha fornalha para eles meus amados irmãos nós acabamos de passar pelo carnaval não é? vocês sabem que a música tem um poder muito forte grandes líderes grandes imperadores grandes ditadores todos eles fizeram o uso da música para convencer e impor poder sobre as pessoas o exército romano quando ele ia atacar fazer alguma coisa eles iam tocando as pessoas ouviam o barulho dos soldados já é o suficiente nós vamos ouvir só o barulho o som daquilo deixava todo mundo aterrorizado e a música começou a tocar e quando a música tocava as pessoas se prostram sabe o que eu fico triste meus amores? eu uso existem muitas músicas aí fora que falam contra Deus que tiram pensar na verdade pela qual nós cremos e sabemos que é a verdade mas quando a música toca muitos jovens que às vezes até alegam ser cristãos eles também se prostram para aquelas músicas e eles louvam e eles adoram aqueles deuses basta uma música tocar fazer o sucesso um começa a cantar o lar e o outro começa a fazer era a mesma coisa como a gente toca tocar uma música tocar aquela música aquela música que era voltada para a adoração de uma estátua adoração como Deus verdadeiro e muitas pessoas a grande maioria vai espalhar quando começou a ser postrada eram quatro jovens no capítulo 1 quatro jovens no capítulo 2 três jovens no capítulo 3 eles estão sem ser líder Daniel não está mais lá mas eles estão lá quando isso acontece o sol começa a tocar sabe o que acontece meus amores eles não se prostram mas eles não se prostram o que nós aprendemos com isso? quem conhece a Bíblia quem tem a Bíblia por verdade a Bíblia diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho e quem conhece a Bíblia não anda em trevas o caminho está enganado a Bíblia diz em Josué 1 versículo 8 medita nessa lei de dia e de noite dando-se a parte do livro dessa lei e assim você vai fazer o que? você fará prosperar o teu caminho o salmo 119 165 diz o seguinte aqueles que amam amam a tua lei não protestam eles já venciam a palavra do Senhor nódio existem muitas pessoas que são assim eu estou com um problema eles tinham um problema não era qualquer problema era um problema grave eles estavam correndo risco de morte se você não adorar você vai morrer tem muita gente que fala assim ah fiquei sabendo que tal pessoa lá em tal igreja que é belo é profeta eu vou ouvir uma palavra lá eu vou atrás será que esses jovens tinham uma oportunidade de atrasar alguém? tem quem tem a palavra tem a profecia inteira a profecia inteira a profecia inteira está aqui sabe por que que os jovens principalmente vão atrás de alguma coisa? porque ele não tem a palavra a Bíblia diz a tua palavra escondi guardada no meu coração eu medito na tua palavra eu me abrimento da tua palavra jovem tem uma coisa quando você precisar de uma palavra tudo o que você precisa fazer é abrir a sua Bíblia e a Bíblia irá falar contigo aqueles jovens tinham uma Bíblia não precisam correr atrás de ninguém a palavra de Deus estava por eles nós meus amados irmãos quando Jesus ele foi tentado no deserto o diabo chegou até ele sabe de que maneira Jesus respondeu? por três vezes Jesus disse está escrito está escrito está escrito quando vier a tentação use a Bíblia e diz está escrito sabe o que os prováveis é o que lembraram? está escrito assim na Bíblia somente a Deus adorarás e somente a Deus prestará conto eu não preciso fazer conferência para saber o que eu quero fazer eu vou obedecer é Deus? não é Deus somente a Deus adorarás e somente a Deus prestará conto o jubeu conhece a passagem das passagens que eles conhecem eles conhecem muito bem a Bíblia mas eles gostam muito da passagem conhecida como chamar Israel Deus tem o nome sem espada ouça Israel ouça Israel o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus ouça jovens o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus não me preciso me prostrar para ninguém a única pessoa que nós nos prostramos é ao nosso Deus é o suficiente eu não vou me prostrar aí o que acontece vem o que? o abuso olha nós ficamos sabendo ali que todo mundo está adorando todo mundo adorando menos três três jovens vocês conseguem imaginar o texto fala de uma multidão eles estavam entre uma multidão e todos eles se curvaram mas três jovens ficaram de pé você consegue imaginar isso meu abuso tente imaginar visualizar aquela estátua de ouro aquela multidão e três jovens de pé falando somente adeus adeus meus amantes irmãos jovens que não estão com seus pastores lá não estão com seus sacerdotes não estão com profetas eles estão sozinhos não eles estão com o levantamento real que os amantes adeus nós adoraremos adeus eu abro o mundo a minha vida mas eu não abro não da obediência a palavra de Deus era isso que eles estavam dizendo eu devia morrer a desobedecer ao mandamento do Senhor meu amado quando eles escutam uma palavra dessa eu me vergonho eu me vergonho eles estavam correndo o risco de morte e nós muitas das vezes basta um simples convite uma simples oferta e os jovens aquele jovem que estava ao mar sabendo que a qualquer convite eles poderiam ser jogados na fornada do fogo ardente mas eles estavam lembrando que o som de Deus adoraremos o som de Deus nós adoraremos e eles adoraram e o rei chegou para eles e disse o seguinte nós lemos ali parte do versículo versículo 14 o rei diz o seguinte falou no mundo no mundo ele disse é de propósito que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram o estado que eu levantei ele fez a pergunta é de propósito que vocês estão fazendo e é é claro que é de propósito nós adoramos o nosso Deus você não é Deus portanto nós não te adoramos é de propósito que vocês não estão se adorando nem prostrando primeira pergunta e ele faz a segunda pergunta olha só o final do versículo 15 quem é o Deus que vos poderá levar as minhas mãos então se vocês se vocês não ouçam o Deus rapaz sabe o seguinte quem é o Deus que vai poder para você na hora que eu acender a flor na região para vocês que Deus é que irá entrar a luz o que eles estão querendo dizer estou para conhecer um Deus que vai entrar a luz que eles esconderam meus amados irmãos note a importância de se conhecer a Bíblia e de se ter uma boa teologia note que eles esconderam eis que o nosso Deus a quem nós servimos ele pode nos lembrar existe uma grande diferença em poder e querer o nosso Deus a quem nós servimos ele pode nos lembrar a pergunta para saber é ele quer nos e se ele não quiser não não seja feita a tua vontade porque se nós usamos o Pai nosso seja feita a tua vontade eles não tinham a revelação do Pai nosso mas eles sabiam o nosso Deus pode nos livrar e ele nos livrará da sua mão ao rei mas preste atenção se ele não livrar na sua vida do nosso fico imaginando aqueles três homens na presença do rei e na presença de uma multidão todo mundo se prostrado e eles em fé e dizendo o seguinte olha aqui o nosso Deus pode nos livrar mas que ele não livrar nós não vamos te adorar mesmo assim sabe o que eu quero dizer para vocês o resultado da história é muito importante o milagre está aqui eles não tinham a certeza de que Deus iria entrar na verdade o fogo a gente nós meus amados irmãos a fé desses jovens é tal que eles não pararem com Deus porque existem crentes assim dizendo Senhor se o Senhor me der eu faço se eu casar eu obedeço se eu ganhar um carro eu vou à igreja se eu conseguir um emprego melhor eu passo o dízimo se eu se eu se eu o que esses jovens estão pedindo para Deus? nada porque o Deus diz o seguinte somente a Deus adorarás e se eu não tiver que prestará pulo se você tiver que morrer morra a palavra diz somente a Deus adorarás não tem uma continuação dizendo somente a Deus adorará mas se você tiver que correr com o risco de morte pense bem não a palavra diz somente a Deus adorará o que quer dizer? em todas e quaisquer circunstâncias eu não preciso de profecia ou de promessa sabe qual é a diferença? mas deixa eu falar para vocês eu quero falar para os jovens aqui existe uma diferença de quem conhece Deus quando você tem experiência com Deus sabe porquê? quando o faraó não queria deixar o que Moisés ele foi orar para pedir orientação de Deus e ele falou assim mas Deus Moisés falou com Deus Deus o que é que eu respondo quando o faraó falou o que é para deixar o que comigo qual é o seu nome? Deus ouve o grande diz o que? dia aquilo eu sou antes eu sou note não é eu faço eu sou ah eu faço milagre eu faço a cura eu faço não eu sou sabe o que significa disso? antes que houvesse dia eu sou sabe o que quer dizer que o eu sou Deus amado Deus ele é as pessoas não entendem Deus ele é o profeta no capítulo 3 a partir do versículo 18 19 ele diz o seguinte ainda que a figueira não floresça não haja fruto na verde o produto da manhã da vida que eu não tiver nada eu ainda eu ainda me abençoarei no Deus da minha salvação eu não ouvo a Deus porque Deus me dá presente eu não ouvo a Deus porque Deus me abençoa eu ouvo a Deus porque porque ele é Deus sabe o que ele quer dizer? meu amado irmão e é isso que acontece se sua mãe estiver doente se ela não deu ou não você fala ai meu Deus não existe quer que você acredite ou não ele não precisa curar antes que eu peça o dia ele é Deus é Deus eu sou eu sou Deus ai eu só vou fazer sem Deus não eu adoro e eu sou ele é eu adoro pelo que ele é aquele que ser Deus é o amor Deus pelo que ele é não é o que ele faz ele nos abençoou sim mas antes de nos abençoar ele é sabe o que ele estava querendo dizer? na boca do meu zor hoje você está vivo mas amanhã você não está o meu Deus estava vivo ontem estava vivo hoje e continuará vivo amanhã você vai mudar de opinião amanhã mas o meu Deus não vai mudar de opinião amanhã o meu Deus ele é você está nós meus amados irmãos nós não nós não somos nós estamos o único que é é Deus ele é nós estamos eu estou na terra estou assim ele é você está aqui amanhã você não está Deus está aqui amanhã ele continua só ele é nós estamos Deus que é ele está o meu Deus Deus que é conhece uma teologia não é uma teologia de barganha oh Deus se o Senhor fizer isso eu vou Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa para ele para você por isso que tem crente que muitas vezes não vem para a igreja e não é abençoado porque se Deus fizer adora pelo que ele é se for na vontade dele ele vai fazer se você for adora pelo que ele é ele é ele é ele é eles estão adorando a Deus pelo que ele é muitos pais estão aqui sabe que existem crentes e principalmente jovens que são mais maduros da fé eles agem como bebês crianças muitas crianças muitas vezes vão no mercado e falam assim mano compra essa bolacha a mulher vai falar assim não dá o dinheiro para comprar a bolacha aí a criança começa a se perdiar a senhora não me ama a senhora ou seja a criança acha que amar é dar o que a pessoa quer e tem crente que é assim também Deus me dá me dá se o Senhor não tem dar o Senhor não me ama agora uma mãe só ama o filho se ela der o que ela quer então quer dizer que se o seu filho pedir um carro você tem que dar um carro porque senão você não ama se o teu filho pedir uma bicicleta você é ligado a dar uma bicicleta porque senão você não ama você não ama o seu filho mesmo sem dar alguma coisa para você e por que quando é Deus se ele não der nós falamos que Deus não os ama e muitas das vezes quando nós não damos nós alimentamos o caráter da pessoa melhor do que aqueles que dão o que é uma criança animada? é aquela criança que o pai deixa de fazer tudo o que ela quer existem cristãos e jovens que querem ser animados mas Deus disse na minha casa no meu povo não vai ter crente animado não porque eu repreendo a todos os que eu amo não sei o que é necessário de repreensão é repreensão que eu vou te dar e aí meus amados irmãos eu estou unindo existe um ditado talvez você já ouviu que diz o seguinte quando vem Roma haja como os romanos não é? o que quer dizer? se você está em uma festa e todo mundo está dançando dança se você está em uma festa e todo mundo bebe bebe se você ensaia Roma haja como os romanos eu consigo formular um ditado diferente ele diz o seguinte quando na Babilônia haja como cidadão de Jerusalém os habitantes de Jerusalém não se trouxam eu estou na Babilônia mas a Babilônia não está em mim eu estou no meio da maldade mas a maldade não está em mim eu estou no meio da desobediência mas a desobediência não está em mim nós somos jovens hebreus adoradores Deus vivo nós somos diferentes aquele rei fica meus amados e nós furioso a Babilônia diz que o semblante dele mudou eu meditando na palavra como será que deve ter ficado a careta de um romanos porque a Babilônia diz que o semblante dele mudou mas o semblante dele mudou meus amados e irmãos eu tenho certeza também que no mundo espiritual o semblante de Deus estava alegre lá estão três verdadeiros católicos lá estão três certos obedientes jovens jovens novos inexperientes mas a minha palavra não basta para eles a minha palavra não basta para aqueles jovens eles aquecem sete meses mais aquela fornalha chocam meus amados e irmãos eles lá dentro sabe o que acontece? sabe o que acontece meus amados e irmãos? eles foram julgados amarrados o Babilônia diz que eles foram julgados atados amarrados e de repente eles olham e falam o seguinte ué mas não são quatro eu estou vendo quatro homens e em esse Eduardo o rosto dele parece como filho dos deuses não é filho dos deuses não é filho dos deuses mas lá está o babilônia meus amados e irmãos o terceiro capítulo tinham três homens no terceiro capítulo de Daniel estão enfrentando o terceiro problema mas eles confiaram em quem? o Deus triunfo Deus que o Pai e Espírito Santo e essa é a minha opinião e a pergunta para eles e sabe o que aconteceu meus amados e irmãos? aqueles jovens mais uma vez foram louvados mas como vamos ao Senhor para dizer o seguinte ninguém vai poder dizer algo sobre o Deus dele porque não existe Deus que liberta que limpa como Deus não existe o Senhor jovens sabe o que eu quero dizer para você jovens? você está na escola os alunos da escola eles agem de um jeito mas você não você é diferente eles se prostam mas você é diferente jovens você está na faculdade a faculdade nos traz convites na faculdade nós somos levados a fazer vários tipos de coisas mas você está na faculdade mas a faculdade não está em você quem é a vida em você é Jesus Cristo eu estou no trabalho e no meu trabalho as pessoas também fazem coisas erradas eu não eu estou no trabalho mas o trabalho não está em mim quem está em mim é o meu Deus eu estou no próximo a falar o meu para essa viciência de morar sabe o que é engraçado? Isaías 43 2 diz o seguinte quando passares pelas águas o que vai acontecer? quando passares pelo fogo todo mundo fala o seguinte Deus eu quero que você que você seja fiel comigo no dia do problema mas não é essa pergunta a pergunta é no dia do problema você é fiel com Deus? é fácil exigir fidelidade de Deus mas quando vem o problema você é fiel com Deus? aqueles jovens foram fiéis e por que eles escrevem e por que eles não estão na libertação o milagre está na obediência nós vamos até o fim ainda que você venha nos matar a Bíblia diz o seguinte ainda assim nós não temer que pode nos fazer o homem nós não temer que pode nos fazer o homem eu temo aquele que tem o poder de lançar a minha alma o meu espírito é esse quem não tem é esse quem não tem e Deus vai fazer não existe uma diferença quem não tem a Deus tem medo de tudo a gente não está afando tem medo a gente não tem medo quem tem a Deus tem medo você não quer temer a Deus você vai ter medo de tudo mas se você tem a Deus você não tem medo de ninguém era isso nós temos a Deus você vai atar não tem problema o meu temor a Deus é muito maior do meu temor o temor que tem a Deus ele faz que o meu não tem a Deus quem tem a Deus não tem medo quando nós passamos a temer a Deus não mas se você não fizer isso eu não me provo não adianta sabe o que eu quero dizer meus amados e irmãos o mundo pede para que os jovens usam certos tipos de roupas não porque se você não usar você é careta então o que ele faz quando é em Roma há alguns romances ele imita mas se o judeu não a minha vida diz o seguinte nós devemos andar com decência com honestia não vou andar com vocês não eu sou diferente eu não preciso andar com vocês ah o mundo usa certos vocabulários segue as palavras que me agradam a Deus se você não fala assim você vai ser não me interessa eu não preciso falar assim e eu não vou falar assim ah se você não está me carregando você é isso eu não vou experimentar isso porque eu estou experimentando a salvação de Deus e não tem nada não estou com essa experiência por nada não adianta quando nós tememos a Deus nós não tememos a mais ninguém nós não tememos a homem nenhum e é assim sabe o que eu estou falando com essa palavra jovens eu te convido vamos temer a Deus vamos imitar o comportamento desses jovens ah é difícil era difícil para eles também alguém já falou que ia matar você ou colocou o irmão com sua cabeça se você não adorar a Deus fizeram assim o coelho e eles foram fiéis porque em coisas mais simples nós não conseguimos ser fiéis porque em coisas mais simples nós não conseguimos ser fiéis meus amados e irmãos aqueles jovens que eram a prova de fome eles eram a prova de fome meus amados aleluia sabe o que eu quero dizer a Bíblia diz o seguinte se nós aqueles que forem salvos quando eles forem salvos a Bíblia diz o seguinte que nós passaremos no tribunal a Bíblia diz que nós passaremos no tribunal não para entrar no céu mas para o julgamento de obras e a Bíblia diz o seguinte se a tua obra Deus falou o seguinte eu vou colocar no fogo se a tua obra se queimar você não ganha nada mas se a tua obra permanecer você ganha aqueles jovens meus amados eles foram jogados no fogo os outros jovens que estavam lá não foram jogados no fogo mas os jovens que foram jogados no fogo as obras deles não queimaram e os outros jovens que não estavam no fogo as obras deles queimaram porque não conseguiram permanecer porque não eram fiéis aqueles jovens não são a prova de fogo as nossas sobras vão prevalecer sobre o fogo a nossa humildade a nossa obediência vai permanecer amém a Bíblia diz o seguinte jovens vocês são fortes e já venceu já venceu eu quero terminar o que eu conheci recentemente e que falou no teu coração e eu não sei muito desse louvor quando ele estava preparando um pedido demorando para essa palavra eu gostaria que você se colocasse no pé nós vamos orar nós vamos louvar a Deus como assim, se você souber minha ajuda se você não souber minha dite glória a Deus nós vamos orar nós vamos orar nós vamos orar nós vamos orar esconder Senhor se o troco vai mais querer o Senhor sobre a terrestre o pared sobre as frutas também que as 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 Amém, é Deus, descanso de mim, pois se quer ser Deus. Queridos, eles podem pedir para que você, o coração, eles podem pedir e falar de bom a sua vida, mas a força é a sensação de você. A força é a sensação de você. A graça de Deus te passa. 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 A graça de Deus te passa.